E aí Galera, é o seguinte, eu estou aqui editando o videozinho E eu queria fazer uma pergunta pra responder, é simples É um desses dois lados aqui, ó, eu não sei qual os dois Mas vai tá aparecendo aí pra vocês Se vocês querem que eu volte a gravar Pokémon GO Que lançou a segunda geração Então, responde aí por favor, vai tá aí um desses dois lados Não sei qual os dois, mas enfim Só clicar aí e responder É isso aí galera, agora é nóis Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na conta do Gabriel Eu queria deixar um salve pra você, né, que tamo junto Ele me liberou aqui alguns baúzitos E vamos lá, a beleza Ele tem aqui dois baús Ele tem aqui dois baús de ouro Um baú mágico, um baú gigante Baú grátis, baú da coroa E temos também o baú do clã Então partiu, vamos começar pelos mais podrinhos Que é o de ouro Nada de bom Mano, sinceramente, baú de ouro é bem É bem foda tirar, se o cara consegue tirar Baú de ouro Uma lendária no baú de ouro Eu acho que o baú grátis é mais fácil do que baú de ouro Mas mesmo assim ainda é bem difícil Vamos pro baú gigante aqui Porque eu sei que dificilmente vai vir alguma carta Sabe que agora foi nerfado, não sei pra quê Baú da coroa Vamos ver o que tem de bom aqui no baúzinho da coroa Mano, se eu conseguisse uma lendária no baú mágico ia ser muito bom Ou no baú do clã, eu nunca tirei lendária no baú do clã ainda Ainda não consegui esta proeza Bárbaros de elite Gigante real Fúria E goblin com dardo Beleza, eu por um segundo achei que eu ia conseguir tirar Eles já estão quase terminando aqui o baú do clã O outro baú do clã Show de bola E agora vamos para o último que é o baú Mágico Mano, vamos ver se eu vou dar sorte, velho Baú de ouro Baú de ouro não 669 de ouro Bárbaros de elite novamente Corredor Eu sei se vai vir dependendo da quantidade que vem ali na... Na terceira Antipenúltima Vamos ver Mega servo Foguete Acho que não vai vir, galera Não foi dessa vez que tiramos aí Mas o de goblin, cara Eu gosto dessa carta, sinceramente Eu gosto muito dessa carta, velho Agora estamos na conta do meu zóio Um grande salve, velho O carlington Felipe Ele juntou esse baúzinho aqui Lendário pra nós Vamos ver o que ele não tem aqui de lendária Vamos lá, partiu Deixa eu ver Ele não tem nenhuma lendária, mano Eu acho que ele não tem nenhuma lendária, velho Então vamos ver o que a gente consegue aqui pra ele Vamos ver se a gente consegue dar sorte pra criança, né, velho Vamos lá Eu não lembro se ele falou que se ele não queria alguma carta Eu acho que ele não queria magro elétrico e tal, essas coisas Magro elétrico e mineiro Eu acho que ele falou que não queria Ou eram essas cartas que ele queria Eu não lembro Então vamos lá 3, 2, 1, partiu Porra, mineiro, cara Eu não sei se você não queria mineiro Ou se você queria o mineiro Então Ou você vai ficar muito puto Ou você vai ficar muito feliz, mano Agora um salve para o Felipe Rosa Ele que me mandou esta belezura lindeza aqui Ele está com 4 vitórias no desafio do Ariat Que Ariat Essa bagaça chata aqui Que é uma carta, sinceramente, que eu não vi nenhuma vantagem nela Então vamos lá Ele está com um baú mágico e um baú lendário Vamos lá e ver o que a gente consegue aqui pra ele Um relâmpago Já tiramos uma épica no baú de ouro Magos Baú da coroa O que você tem de bom aqui pra nós? Baú da coroa Exército de Esqueletos Ok Vamos começar pelo baú mágico Deixa eu ver aqui se ele tem alguma lendária Tem mago elétrico Mago elétrico, princesa Cemitério, Spark, Lava Hound Ok, então partiu Vamos tentar Eu acho que o mineirinho no deck dele ia ficar show, velho Quer dizer, eu nem sei qual que é o deck dele Mas um mineiro em qualquer deck cabe muito bem Vamos ver se a gente consegue uma lendária aqui Obviamente que não, né, velho Ai, lembra esse baúzinho lindo Dois dias depois do nosso Dragão Infernal Eu tirei três guardas depois do Dragão Infernal Caralho Foi muito lindo Já tinha gastado 15 mil gemas Nossa Então partiu o último baú O baú lendário Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui pra ele Se a gente tirar o Mago elétrico também vai ser bom Porque ele usa no deck Então é sempre bom se você tirar uma carta que você usa no seu deck Pra upar ela Vamos lá Partiu Dragão Infernal Caralho, eu falei dele Ele veio, mano Na moral Foi premedição, mano Meu Deus É muito hard, velho Na moral Galera, pra fechar a abertura de baús de hoje Dos inscritos Vamos aqui com um baú super mágico Dois gigantes Um mágico E temos aqui também Um do grande desafio de quatro vitórias Do Marcelão Ele já apareceu aqui no canal Então Tá salvado de novo Molecote É nóis Então vamos começar abrindo o pau Deixa eu ver O Baldukan também aqui, mano Vamos começar abrindo o Baldukan Vai, vamos lá O Baldukan aqui Com certeza não vai dar nada Porque ultimamente não tem dado nada Eu nunca tirei lendário nesse baú, velho Três guardas Ok Eu nunca tirei, mano Nem quando era antes Eu tirei, velho Vamos abrir aqui o desafio de quatro Eu já ganhei Uma lendária No desafio clássico Não é no grande No desafio clássico De Uma ou zero Zero vitórias Não tem como, né Zero ou uma vitórias Agora eu não lembro qual que foi Golem E Um exército de esqueletos Que zique, hein Vamos lá então Aqui Aqui Vamos abrir aqui o baú grátis Vamos lá Fornalha Ok Vamos abrir o que agora? Vamos abrir um baú gigante aqui, mano Um baú gigante tão muito louco Um príncipe Goblin com gardo Tesla Ok Mais um baú gigante aqui Dois mil de ouro Uma Pecuda Trinta magos E duzentos e setenta e três cavaleiros Vamos pra cá agora Um baú da coroa Baú da coroa Seis cento de ouro Gemas Tesla Espírito de fogo Bombardeiro E Que delícia, mano Essa carta aqui Nossa, é uma maravilha Eu queria ver se alguém já deixou essa carta no mínimo máximo, mano Acho que não deve ter um cara que deixou essa carta no mínimo máximo É possível, mano Agora vamos fechar com um baú mágico e um super mágico Começando por um mágico aqui Fabio com dardo Cabana de barco E um executor Será que vai vir lendária? Ai, meu Deus Vai vir lendária Ai, papai Como eu gosto disso, velho Um dragão infernal Mas tá bom Não vamos reclamar, né, mano De graça No baú mágico Não podemos reclamar, né, Marcelão? E agora pra fechar com chave de ouro Um baú super mágico 3.400 de ouro Lápide Cabana de goblins Morteiro Bola de fogo Ai, papai Vai vir outra lendária, papai Ai, papai Vai vir outra lendária Hum Marcelão Um beijo, moleque E vai Mano Ó Eu tô sentindo Eu não queria que fosse Mas eu tô sentindo que vai vir outro dragão infernal, mano Eu falei, cara Pra moral, mano Eu senti que ia vir outro dragão infernal Pô, Marcelão Meu perdão, cara Podia ter vindo um mineiro pro seu deck Que ia ficar bom magará e tal Mas Os deuses do teste pediram pra vir dois dragões infernais Mas é isso aí Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de bombardear o like se você gostou Eu tô pensando até em fazer uma série aqui no canal De abrir um baú pros inscritos Não sei Pode se tornar uma série Então se você tiver baú Me manda sempre lá nas minhas redes sociais Twitter, Instagram Ou Facebook Facebook é sempre melhor pra gente conversar Então é isso aí Mas segue nas três Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau